Meu nome é Fátima Alves, trabalho na Câmara há mais de 35 anos, somos cerimonial há 27 anos e para mim é um privilégio trabalhar no cerimonial. Como cerimonialista, nós organizamos todos os eventos da Casa, que são sessões solenas, nós acompanhamos as sessões solenas da Casa, 150 mais ou menos por ano, dá três mais ou menos por semana, três ou quatro, às vezes, por semana que nós realizamos. Mas antes disso, não é só o evento em si, não. Nós temos uma visita percussora no local do evento, nós temos uma reunião preparatória, então isso é um contexto todo cerimonial. Nós temos os protocolos também, nós recebemos pessoas de fora, então eu quero deixar para as mulheres que seja uma data de reflexão e de luta a todas as mulheres. E gostaria também de deixar para as mulheres muito amor, muita alegria, muita paz no coração. E aí E aí E aí E aí Obrigado.